Hoje o SESC fez o lançamento do Grupo do Idoso Empreendedor. O projeto tem como base o ensino da informática e a inclusão social através da tecnologia. O grupo é implantado desde 2007 pelo SESC de Santa Catarina e em Araranguá serão dois encontros semanais com várias atividades programadas. Nós iniciamos do básico, do ligar, desligar, conhecendo o computador e aí sim, redes sociais, e-mails, internet. Mas ele tem um, a gente não intitula cursos e sim grupo, porque além de ele ser, o elemento detonador, o elemento que vem, o elemento disseminador, é a informática, é o computador. Mas a gente resgata toda essa questão de grupo, de socialização, de atividades, a questão da convivência, de você vir para o grupo e não apenas vou trabalhar com computador. O Adalberto espera agregar conhecimento e fazer novas amizades. Escrever para ter algum conhecimento sobre computação, que eu não sei trabalhar com computador. É bom fazer novas amizades e tem pelo menos duas pessoas já ali no grupo que eu já conheço de antes. Então já é um caminho aberto para a gente começar a se relacionar ali no grupo. O grupo também possibilita muitos momentos de lazer, viagens e principalmente a troca de vivências entre os participantes. Se tiver interesse, procura, procura o SESC, vem aqui conhecer o projeto, tira as dúvidas, conhecer o instrutor, conhecer a sala, conhecer as suas dúvidas, que nós vamos estar aqui para receber. Hoje está sendo lançamento, mas nós ainda temos vagas. A gente está aqui para receber vocês, para fazer sua inscrição e conhecer o SESC, as outras atividades que tem na área de grupos.